Boa, pessoal! Daqui fala o Gonçalo. Estamos aqui com o comunicado de Movimento das Forças Armadas, no 25 de Abril de 1974. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nos quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja, tristemente, assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos para as forças militarizadas, no sentido de serem evitadas quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais, que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue, do qual português apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária.